Hoje em As Aventuras de Poliana, Poliana finalmente vai ter alta do hospital. Mas a menina não consegue jogar o jogo do contente e tá sempre cabisbaixo e triste. E a Luísa vai até tentar animar, mas não sabe mais o que fazer. Ela não se anima pra nada. João vai ajudar a tirar Poliana da cadeira de rodas e botar na cama sentadinha. Ela quer ficar sozinha. Então, João e seus amigos vão até a casa de Poliana e cantam uma linda canção feita por ele. Finalmente, Poliana vai dar um sorrisinho, mas logo vai ficar triste novamente. Gente, sua prima Lorena e Raquel vão dar um beijo nela e passar toda a força do mundo nesse momento tão difícil. Pendleton diz que isso não vai ficar assim, que ela vai voltar a andar sim, porque ele vai fazer de tudo. Tudo, ele vai buscar toda a tecnologia do mundo pra Poliana voltar a andar. Ele falou que a Poliana vai voltar a andar, senão ele não se chama Pendleton. Então, gente, tenha uma esperança. A Poliana vai voltar a andar e vai ser em breve. Então, se você gostou desse resumo de hoje, não esqueça de curtir esse vídeo. Se inscrever no canal, se você não é inscrito. E ativar o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E também você pode deixar um comentário aqui embaixo pro canal, que eu vou estar olhando todos. Beijinhos, até o próximo resumo. Tchau, tchau.